Aí nós temos a imagem do carro onde Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer então o cortejo presidencial. Vemos nas imagens, carro aberto, é o que queria Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista exclusiva a CNN Brasil, o futuro ministro da Justiça, segundo essa pública, Flávio Dino, disse que isso seria decidido hoje e que citou algumas questões meteorológicas. Todo mundo sabe que mora aqui em Brasília ou quem é candango que sempre chove nesse período, é o período das chuvas de Brasília. Mas a gente tem visto um dia muito bonito hoje, um dia de sol sem previsão por enquanto de chuva. Então essa questão meteorológica é uma narrativa que não cabe muito a hoje. Seria uma questão mais de segurança mesmo a Lula. Mas tudo indica até o momento que a palavra de Lula acabou preponderando. Será um desfile de carro aberto. E ainda nós temos uma dúvida. Colete à prova de balas ou ausência de colete à prova de balas? Basília Rodrigues trouxe a informação de que Lula tem avisado que quer desfilar sem colete à prova de balas. Ele usou apenas em um evento na campanha eleitoral, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. E ele tem dito que não quer usar o colete à prova de balas, primeiro, para não passar uma imagem de insegurança à população. Já que o discurso dele é um discurso de união, de reconstrução. Segundo, vaidade, Elisavec. Ele vai usar um terno que foi cortado exatamente para a cerimônia de posse. E aquele colete à prova de balas acaba causando o estufamento na região peitoral do presidente eleito. O próprio Jair Bolsonaro, quando usava o colete à prova de balas, reclamava muito. Você tem novas tecnologias de colete. Tem aqueles à prova de rifles, que são coletes à prova de balas muito pesados. Mas no caso de Lula, seria aquele mais fino, aquele mais protege menos, mas que não atrapalha tanto na vestimenta, não é tão pesado. Então a gente só vai saber mesmo quando começar o cortejo presidencial, que começa agora na tarde de hoje, Elisavec. Enquanto estamos acompanhando a imagem do Rolls Royce aparecendo para você.